E aí, gente? Aqui é o Sincero. E no vídeo de hoje, vamos analisar mais uma novidade do Paralives. Antes de tudo, mais nada. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Então, vambora! Como vocês viram pelo título... Pode parecer meio clickbait, mas não é clickbait. Vocês vão entender o porquê. Mas eles lançaram um post no Patreon. Aqui tá com a data 16 de junho, mas é porque eles lançam os posts privados e depois liberam pro pessoal de forma totalmente pública. Então, lançaram esse post de forma pública agora no mês de agosto. Sobre o casamento no Paralives. Olá a todos! Sônia aqui para este post semanal do Patreon. É a temporada de casamentos e o amor está no ar. Então, hoje mostraremos a vocês alguns de nossos progressos em trajes de casamento, junto com algumas lindas fotos dos convidados. Um agradecimento especial a Jeremy, Anna e Alice, que trabalharam no modo de fotografia e nas animações que permitiram essas lindas fotos de casamentos. Então, eles lançaram, eu acho que uns dois meses atrás, mais ou menos, um post sobre os parafocos tirando foto. Então, essas poses aqui que a gente vai estar vendo aqui, provavelmente foi feita nesse modo de fotografia do jogo, tá? Vocês podem ver aqui uma sim, belíssima, um casal belíssimo, com vestido de noivo, terninho. Olha os acessórios aqui, né? Então, colar, colar aqui, duas pulseiras. Olha o esmalte nas unhas, coisa que não desse jeito demora muito tempo pra ter, mas enfim. Olha o cabelo, a maquiagem. Olha que lindo esse, não sei, parede de rosas, né? Acho que talvez isso aqui seja um arco, né? Talvez. Alguns parafocos se casando, você pode realmente sentir o amor entre esses dois. Esses dois aqui, que é o Sebastian e a Maggie, que a gente já viu em outros posts do Paralives, tanto no Twitter, vídeos, enfim. Aqui são Maggie e Sebastian, porque é claro, eles foram convidados. Do que eles poderiam estar rindo? Não sei. Aqui vocês também conseguem ver a roupa dela, dele, ó, um acessório aqui, os anéis, o colar dela, os brincos. Eu vejo aqui que eles estão cada vez mais, gente, pulindo o jogo. Se vocês verem como era antigamente pra agora, vocês viram que mudou muito os parafocos. É realmente um bom casamento, se não houver pelo menos uma criança zangada, pelo menos alguém está se divertindo. Por que será que essa criança tá zangada, hein? Não sei. Mas, ó, mais roupas aqui, então, crianças. Aqui uma parafocos, aqui duas crianças, uma outra parafocos, uma adulta, provavelmente. Tá se emocionando, rindo esse daqui com raiva. Agora, pra segunda parte. Aqui está um close em algum dos novos itens que adicionamos. Novo estilo de cabelo. Então, esse coque aqui, bem bonito. Olha que lindo essa parafocos, como ela ficou. A maquiagem, os cílios, o brinco. Ó, esse detalhe no cabelo. Um elegante coque de noiva, criado por Leia, para essa ocasião especial. Este penteado também está disponível sem as joias de cabelo, para um visual mais elegante. As novas roupas, então, esse vestido de casamento. Ó, o novo vestido de noiva simples e elegante. Adoramos trabalhar nisso e estamos ansiosos para adicionar mais opções de vestido de noiva no futuro. Então, ó, podemos ter mais roupas vindo aí. As estampas do mesmo vestido. Até então, aqui temos duas. Ó, um novo vestido que adicionamos ao jogo. Ideal para casamentos e outros eventos chiques. Tem esse outro aqui também, ó, com duas estampas diferentes. Este tem um ar mais profissional, mas é adequado para celebração. Esse parafocos também está usando um par de saltos recém adicionados, né? Então, também adicionaram uns saltos aqui. Um vestido mais kid-friendly, com os folhos e um ar inocente. Aqui também com duas estampas, meia, sapato, o colarzinho. Adorei esse cabelo, tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Uma linda saia de tênis, para um visual mais formal. Então, aqui de tênis, quer dizer daquele esporte tênis, né? Não me diga! Novos acessórios. Então, ó, as meias, as estampas, ó, os tamanhos diferentes. Então, ó, tem aqui cano longo, cano curto, cano médio. Eu acho que é isso. E as estampas aqui, os dois tipos de sapato. Diferente do que a gente tem no The Sims, aqui a gente consegue escolher a meia que a gente quer colocar para cada pé. E a estampa que a gente quer para cada pé também. Adicionamos mais opções de meias e, é claro, você pode descombiná-las. Duas novas pulseiras e uma de pérola e outra de couro, que podem ser combinadas e não combinadas, ó. Quatro novos colares para diferentes estilos. Então, esse aqui mais grossinho, esse daqui de pérolas. Não sei o que seria isso daqui. Esse daqui de lua. O que dá para ver aqui é que está um estilo bem pixelado. Então, lembra muito que a gente tem já no The Sims 4. Três novos piercings, que podem ser combinados para ainda mais possibilidades. Então, tem esse daqui, esse daqui e os dos dois lados. Mas que você pode adicionar todos eles juntos. E para a última foto, as alianças de casamento e noivado. Por enquanto é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do post de hoje. Que tenha lhe dado um monte de novas ideias sobre como personalizar seus parafocos para eventos especiais. Então, eles liberaram aqui, ó, como eu falei para vocês, no dia 10 de agosto. Então, é bem legal e por isso que eu coloquei no título que era História de Casamento. Porque lembrou muito essa vibe do que a gente teve nos Histórias de Casamentos. Na questão de você escolher a roupa, de montar todo o evento do casamento e tal. Será que a gente pode ter no Paralives algo relacionado a isso? Porque se temos convidados aqui na realização. No História de Casamentos, a gente também tem os convidados. Claro, a gente tem padrinho, madrinha. Mas, nesse daqui, quem sabe a gente possa já ter isso no jogo base. Eu vejo que no Paralives, ele tem muitas coisas que o The Sims só foi trazer anos depois. Então, ele ainda consegue sair na frente do The Sims. Mesmo que ainda não tenha nada palpável nas nossas mãos. Já na segunda novidade, o time do Paralives liberou um vídeo bem pequenininho sobre a habilidade de pintura. Vamos assistir. Então, temos aqui a Maggie e eles falam. Adicionamos pintura ao nosso jogo de simulação de vida, o Paralives. Então, eles adicionaram uma habilidade de pintura para o jogo. No caso, para os Parafolks. Será que vai ser como temos na franquia The Sims? Que todos os Sims têm habilidade, seja de pintura, mecânica, violão, violino e outras habilidades. Será que eles vão adicionar esse suporte também no Paralives? Olha só. É uma pintura... Se eu não me engano, é uma pintura do Van Gogh, gente. É muito inspirada no Van Gogh. Gostei, gostei que eles fizeram essa relação. Aqui que parece que ela tá desenhando... Tá pintando outra Parafolk. Mas olha, gente, que bacana. Ela tá pegando a tinta desse negocinho, onde tem as tintas da mão dela, e pintando. E cada vez mais a pintura vai se formando. Coisa que a gente não vê, se a gente for pegar em relação ao The Sims, desde o The Sims 3. Já que no The Sims 4, eles simplesmente começam a pintar como se estivesse rabiscando um papel, a tela. E não pegam tinta de nenhum lugar, né? É uma coisa que, infelizmente, no The Sims 4, a gente perdeu muitos pequenos detalhes, sabe? Assim como no The Sims 2, os Sims abriam a gaveta do armário pra poder pegar panela, talher, essas coisas assim. Esses pequenos detalhes, que eu não sei vocês, mas eu sinto falta no The Sims 4. Essas coisas assim, que eu acho que são mais triviais. Esses pequenos detalhes, que não é uma jogabilidade, não é uma coisa que acrescenta, sabe? Mas são nesses pequenos detalhes, que dá um pouco mais de realismo pro jogo. Então, é uma coisa que eu achei bem bacana aqui no Paralives. E espero que eles continuem adicionando outras habilidades pro jogo. Quem sabe habilidades que a gente ainda não viu no The Sims 4, ou habilidades melhoradas. Então, é isso, né? A gente só pode realmente esperar e torcer pro melhor pra esse jogo, né? Quem sabe ele seja um jogo que fique entre The Sims 3 e The Sims 4. Em questão de construção, em questão de detalhes. Puxa alguma coisa ali no The Sims 2 e tal. Não sei. O que vocês acham aí? O que vocês esperam desse jogo? Me conta aí nos comentários. Então, é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever caso você não seja inscrito. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto